O sol brilha pra você, o sol brilha também Dançar na chuva quando a chuva vem Nem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois com isso logo vai passar Você vai rir, se perceber, tem tristeidade é só questão de ser Quando chover, deixa a olhar pra perceber o sol quando voltar O sol brilha pra você, o sol brilha também E dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva Dançar na chuva quando a chuva vem Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.